Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Com tigrô na chapa quente, adoro uma pressão Gosto de ser acorrentado e levar tapão no popozão Bichadão vem de chicote, querendo meu gemar Botando em posição, pronto pra mantela Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem!